Sejam bem-vindos a mais um desafio. O nosso desafio de hoje vai ser acabado. Vamos realizar 4 exercícios nos primeiros 4 minutos, rotina 2 vezes. Depois realizamos outros 4 exercícios mais 2 vezes, são mais 4 minutos. Vamos realizar num total 8 minutos. Vocês aí em casa vão tentar fazer 2 vezes isto e fazerem durante 6 minutos. Quem não conseguir fica apenas pelos 8 minutos. O desafio será realizar este tabato e hoje durante 3 dias. Ok? Então vamos lá começar. No primeiro exercício, muito fácil, é só subirem o joelho. São 20 segundos de exercício e 10 segundos de pausa. Ok? Estamos lá? Só 20 segundos. É de cima. E os 10 segundos de pausa. Com os bons nossos puxões, superações. Quem tiver um colchão e quiser fazer para entrar aqui no colchão, no colchão, no colchão, no colchão, no colchão, no colchão. Então, sem joelhos, vem comigo. 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 Neste corsa, pão de chinelo, é só juntada, é afrontada durante 20 minutos. Provação Eu vou passar a barriga um pouco E a gente vai ficar até do próximo Acha que você faça Próximo 15 Clean pressão Os braços é baixos, puxamos o rei. Muito bem, claro. Muito bem, nos voltaram ao início. Segunda volta. Os vejo nos partos de exercícios. Os vejo cá em cima. Seguir pingar o pós. 20 segundos. Boa! Os campos. Nossas facções já sabem. Estão sem joelhos. Quem conseguiu é pedir. Sem joelhos. Nossas facções. 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 Olha lá. Nossas facções. Vamos passar para os outros 4 exercícios, prepara já, vamos começar com uma corrida Vamos passar para a frente, vamos passar para a frente, vamos passar para a frente 20 segundos Queremos seguir a este exercício dentre os nossos estampalboats, purpose Vamos lá V-dessa-nos as pós Os nossos purpose E vamos lá, mais para baixo, e subir, 20 segundos para lá, e salva, aí de baixo, os dois dois mais, os dois ao mesmo tempo, salva, os dois ao para trás, dois para frente, salva, seguís, pé à frente ou atrás, é só fazer uns 20 segundos, prepara, acelera, isso, batido, não para, só 20 segundos na fase, isso, respira, agacha os dedos, com os altos, e não puder saltar, faixão no restimento, prepara, 20 segundos, Uh, dois, 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 três, dois, dois... Acelera! Agora, agora, agora! Acelera, acelera, acelera! Partido! Respira, deixa longe! Bantes! Já sabem que de lá abaixo eles saltaram! Prepara! Vem juntos! Respira mais longe! Enclada! E salta-nos para lá para cima! 3...2...1... Salta! Respira! Acelera! 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 3...2...1... Salta! Do outro! Exercício, enganchamento com salto! Na primeira! Bora! Baixa! Salta! Só 20 segundos! Não é fácil! Vamos lá! Mantenha! Acontece o salto com enganchamento! 3...2...1... Muito bem! Muito bem! Boa! Muito bem! Agora, descanso! Um minuto e meio que podem beber água! E eu repete isto outra vez! Não se esqueçam que o desafio será isto duas vezes, durante 16 minutos, durante 3 dias! Até à próxima! Muito obrigado!